Música Satisfação total mano Trax Satisfação é minha de Mac Sapiência tá na casa Tudo nosso na função do Rap A firma é Zico Pra seguir, pra somar, pra chegar e representar Só os verdadeiros mesmo na função do Rap Pra seguir, pra somar, pra chegar e representar Só os verdadeiros mesmo na função do Rap Pra seguir, pra somar, pra chegar e representar Só os verdadeiros mesmo na função do Rap Pra seguir, pra somar, pra chegar e representar Eu sofro na Zico e nunca vou me ausentar Pra chegar e mostrar, só os verdadeiros que tá Agilizando nos perso Pra ideia continuar, o estilo é venenoso Mas tamo aqui de novo Com uma ideia quente pra lherdar nosso povo Olha só preste atenção Passou das 10 da quebra é só disparo dos canhão Ó vida de cão Veja só que cena triste Moleque tão novo, baleado Mas não resiste o momento de angústia De dor e desespero E a família sempre chora por enterro De um ente querido Que nunca mais volta Mas deixa pra trás Saudades, muita revolta Assim continua Sequência que não para Pagar de mafioso e é cobrado na calada Tiro de 3, 8 E ponto 40 Mirar na testa é só os miolo que arrebenta Não tem solução é ser perdão É trágico o que preferiu E trampar e não pro crime é sábio Essa é a real, irmão Vamos riplar Porque final das contas não adianta roubar Dinheiro vem fácil, mas condena sua alma Cada tiro disparado o diabo bate palma Por isso eu não deixo me levar por vaidade Sigo só na paz, na fé, na humildade Pra seguir, pra somar, pra chegar e representar Só os verdadeiros memos na função do rap Pra seguir, pra somar, pra chegar e representar Eu sofro na CIC e nunca vou me ausentar Pra seguir, pra somar, na função os verdadeiros Mais trafica e informação do rap E mensageiro, conexão com os poetas Como o Mano do Cidro No bairro alto, a Jardim Cláudia Os moda não se criou FZ é proceder, não é pira de momento Aqui os loucos denuncia O sistema fraudulento Fortalece o movimento, sem pensar em recompensa Nosso rap é compromisso, diz que o crime não compensa Pisando a mudança, o fim da matança A sapiência tá na casa, é o rap pelas crianças É o rap pela vida, é o rap pela essência Viva o gueto, a resistência, o meio, a decadência O raciocínio é um latrocínio, profissão 157 Toloso genocídio, o nosso povo padece As biqueira nunca para, o consumo sempre cresce Os menormente e as cara, as morte aparece Ciclo vicioso, alimentado por profanos 22 mil histórias que as drogas levam por ano Esse é o Brasil, então se liga tio O crime é cobrado na bala de fuzil Pesado nas traques, junto com o meu Mano Tracks Isso aqui é firma zica, tamo pronto pro ataque Pesado nas traques, junto com o meu Mano Tracks Isso aqui é firma zica, cantando a verdade Pra seguir, pra somar, pra chegar a representar Pesado nas traques, junto com o meu Mano Tracks Pesado nas traques, junto com o meu Mano Tracks O que não é assim? Pesado nas traves e o meu Mano Tracks Pesado nas traves.